Se você é de Catanduva e procura qualificação para se destacar no mercado de trabalho, essa dica é pra você. Estão abertas as inscrições para dois cursos de extensão gratuitos oferecidos pelo Instituto Federal. Um deles é o curso de técnicas de cortes para cabelos femininos com 20 vagas. Mulheres com idades acima de 18 anos podem se inscrever. A outra opção é o curso de programação para Arduino também com 20 vagas, sem especificação de público. Mas atenção, as inscrições devem ser feitas até amanhã, quarta-feira, no Instituto Federal de Catanduva e leve os documentos pessoais. Mais notícias na edição impressa do Diário da Região desta quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto